Lançado hoje um estudo que mapeia as reservas de petróleo e gás natural do país. Foram analisadas todas as 67 bacias sedimentares brasileiras. O levantamento deve atrair mais investimentos para o setor e orientar políticas públicas. Durante o lançamento, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, afirmou que a meta do Brasil é exportar mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia a partir de 2020. Essa é a mais completa radiografia das reservas de petróleo e gás natural já realizada no país. É o chamado Zonamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás Natural. Um exemplo é a Bacia de Santos. Ela foi dividida em cinco áreas identificadas por cores. A contor mais próximo do vermelho é a que tem mais quantidade de petróleo e gás natural. Ao todo, foram analisadas 122 áreas classificadas a partir de seis aspectos, entre eles o volume de reservas, a capacidade de exploração, os campos em atividade, a quantidade de petróleo que pode ser refinado e a infraestrutura instalada como refinarias e gasodutos. Todos esses dados são públicos. fazem parte de um documento de 400 páginas que pode ser acessado na Agência Nacional de Petróleo na internet. As informações vão servir ao mesmo tempo para atrair investimentos privados ao país e permitir ao governo fazer um planejamento do desenvolvimento do setor para os próximos 10 anos. É um indicador para orientar o planejamento energético que mostra a importância de cada área em termos da atividade petrolífera. Para incluir novas descobertas no setor, o mapeamento vai ser atualizado a cada dois anos. Mas nem todas as reservas apontadas no estudo devem ser exploradas, como por exemplo na Amazônia, onde existe dificuldade logística e restrições ambientais para atividade. Não é porque ali tem potencial que eu tomarei a decisão de ofertar essa área. Ali tem potencial. Eu sei disso e vou cotejar com as outras informações para um conjunto de informações adicionais tomar a decisão. O ministro de Minas e Energia afirmou que entre as justificativas para o estudo estão as reservas do pré-sal. Nossa produção de petróleo e gás apresenta potencial impressionante. Em 2020, daqui a sete anos, deveremos exportar mais de 2 milhões de barris de petróleo diariamente, com a produção interna superando os 5 milhões de barris por dia. Então, vamos lá.